E aí é isso aí meus filhos todos estão com luta fechada até dezembro aí né menos eu esperando aí um convite dos grandes eventos tô sabendo aí que Nick Dias vai ter uma luta aí em dezembro contra o brasileiro como é o nome do cara Vicente Luke Nick Dias e Vicente Luke né voltar em dezembro aí Dana White organização do UFC se quiserem também um veterano bom de porrada aí só me ligar aí Dana valeu é isso aí galera boa semana a todos aí foco no objetivo vamos em frente em dia 24 semana que vem estaremos em ação aí na maior liga de MMA da América Latina FFC lá em Lima no Peru ao vivo pelo UFC Fight Pass Fiquem ligados aí Hickster King filhote Hickster King aí e filhote Hirantaz em ação vamos trazer as vitórias para o nosso Brasil aí força galera saúde vamos em frente Hey Caveira